E aí rapaziada, hoje vamos puxar um treino aqui violento de bíceps e tríceps, para ficar seco na fibra, na capa do Batman parceira, tá ligado? Aí quarentinha de braço, amenizado, de boa, tranquilo, suave, entendeu? Por que? Abidão indefinido com menos de quarenta de braço é magreza, é doença essa porra aí, tá ligado? Coisa de frango, dos meia na canela, esses viadinhos do caralho, que ponteiro maldito, tá ligado? E é bíceps e tríceps, aí, toma um duplo aí, pê, meus coxinhos aqui, ó, fibrado, aqui ó, o peitoral fibrado, desse aqui, hã? Ó, pê, 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 pê. E aí É, 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 é... Me recordo do começo O quanto foi difícil Procurando na internet algo que mudasse isso Um vídeo meio louco me chamando atenção Atentamente ouço palavras motivação Não seja um cara triste Essa frase atingiu Acertou a minha alma e meu corpo se ouviu Parti daquele cara que um dia quis mudar Esse era o Ziz e é dele que vou falar Ser feliz é bem possível E vim pra te provar Um guerreiro imbatível Tô com medo a motivar Me ouça gritamente e siga a revolução Inspirado por um mito rugindo feito leão Quando olhava para mim Você ria e me dizia Que tudo que eu pensava é Aí são filas É nóis, mano Aí, ó Isso aqui é um monstro Que tá fazendo as coisas pra acontecer, mano Isso aqui é o mago do Bíceps Nossa, cara Isso aqui é um monstro, mano Que foda-se Que foda-se Que foda-se E você que tá ouvindo Porra, a hora é agora Tenho certeza Que está em todos nós E seguindo seu legado Tamo junto Nunca só Segura a palma Segura a palma Boa, galera Boa Forte O salve Bíblio Tô Bíblio Bíblio Boa Tô Bíblio Monstro Treino monstro Tá ligado? Pode cortar Corta